Deixa eu ver os meninos cantar um beijinho doce, ó, que bonito E aqui toca e canta também, olha só Cadê os aplausos? Que bonitinho Direitinho, doce, foi ela quem trouxe de longe pra mim Sem abraço apertado, suspiro dogado, que amor sem fim Cadê o barulho? Canta Coração quem manda Quando a gente ama Se estou junto dela sem dar um beijinho, coração reclama Que bonitinho, doce, foi ela quem trouxe de longe pra mim Sem abraço apertado, suspiro dogado, que amor sem fim Cor de ouro, tá vendo? Sem abraço apertado, suspiro dogado, que amor sem fim Muito bem, já já tem mais desculpa